A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E então como temos imenso tempo, que são 18 minutos e nós não sabemos o que queremos fazer com eles Vamos ficar aqui há alguns segundos a olhar para vocês, está bem? Só um bocadinho Para ter a certeza que vocês estão aí Ok, vamos então começar, temos 16 minutos e 50 O que nós resolvemos vir fazer aqui hoje é uma espécie de mini curso intensivo de como fazer uma banda pop Regra número 1, se vierem à mais importante sala da vossa cidade fazer qualquer coisa No dia anterior não vão até às 3 da manhã ao States a ver os Parkinson's a tocar Podem estar no dia seguinte mais fragilizados Regra número 2, esta pronto, é a regra 0 Regra 1 é Encontrem uma rapariga que possa ser a vossa namorada Ou então se forem meninas, encontrem um rapaz que possa ser a vossa namorada E depois é só fazer uma coisa fácil que é namorar mais ou menos 12 anos com essa rapariga Ou com esse rapaz Começam assim, isso é fácil Depois, o que possa ser mais difícil é Tem que se colocar numa situação profissional muito difícil, muito má, muito deprimente Hoje em dia pode ser complicado fazer isso, mas Nós não dissemos que ia ser fácil ser uma banda pop Portanto, tem que mesmo bater o fundo profissionalmente e estar muito mal E isso levar-vos quase a uma depressão E estarem assim muito chateados com a vida E quase a desistir de várias coisas E então, isso é o passo número 2 O passo número 3 é Quando vocês já finalmente tiverem conseguido com muito trabalho atingir esse estado de depressão profissional Tentem fazer uma música para vos alegrar E foi isso que nós fizemos Deu resultado connosco Fazer essa música nós alegramos ao fazê-la E então, depois decidimos fazer mais Essa é a regra número 4 Fazer mais músicas numa banda pop Uma às vezes é pouco Embora às vezes Ou façam uma muito boa Ou então várias mais ou menos boas Tem que ser pop Depois, já está a 4 ou 5, já não sei Depois disso, o que é que acontece? Vocês fazem as músicas e começam a mostrar os vossos amigos Àqueles que são mais vossos amigos E o que acontece é que eles, como são muito vossos amigos Vão dizer que está muito bom Gosto muito, isto é das melhores músicas que eu já ouvi Isto devia passar na rádio Enfim Os amigos são assim, não é? E depois disto, o que vocês fazem é Apesar dos vossos amigos Que vai ser explicado Se há um amigo vosso que diz É pá, isto está espetacular A série está muito bom Eu tenho uma editora Pá, quando quiseres Edita um disco por nós E nós Está bem Ficamos a pensar nisso Há outro designer Que é a nossa amiga Que diz Vocês quando tiverem um disco Eu faço a capa Não se preocupem Não tenho que pagar a ninguém Eu faço a capa Depois outra amiga Que é fotógrafa Diz Vocês quando precisarem de fotografias promocionais Para aparecer nas revistas E etc Eu faço-vos as fotografias Uma sessão de graça Está bem E vocês O truque é ir aceitando estas coisas Se houver um amigo Como este que aqui está Que disseram Vocês quando precisarem de alguém Que grave as coisas assim Mais ou menos bem Eu tenho algum material em casa Uns microfones Algumas coisas Eu gravo-vos Mas sempre está bem O truque é isso É ir dizendo sempre Se está bem Ou pelo menos perguntar Por que não Uma das duas coisas Normalmente é uma boa ideia E depois disto tudo acontecer Começam a editar uns discos Realmente Com o tal grafismo do amigo Na tal editora do outro amigo Produzidos pelo outro amigo Ou fotografias da amiga E começam a ser uma banda Tem um disco Depois podem eventualmente Convidar-vos para irem à rádio À televisão Fazer entrevistas Fazer concertos E se isso vos acontecer tudo Na mesma semana Pode ser bom Foi isso que nos aconteceu Por acaso Na mesma semana Demos o nosso primeiro concerto Fomos à televisão Vamos à rádio Portanto resulta Isto já foi experimentado E esse primeiro concerto Que fizemos Foi só aceitámos Porque não era em Coimbra Foi alguém que nos ligou De Évora E que nos disse Olha um amigo nosso Aqui de Évora Disse-nos que Vocês têm uma banda Querem cá vir tocar? E eu e a Joana E eu e a Joana Estávamos em casa E eu Espera só um bocadinho E fiz assim Também estava mal E estive-me a rir Para aí durante dois minutos Depois no final Pararam-me rir Contei à Joana O que é que A Sandina quer que nós Vamos tocar Évora E... E ela disse Então Podemos ir E então Volta aí a volta Ela mal disse Pronto, podemos ir Pronto É mais ou menos assim que se processa É muito fácil Se vocês quiserem ser Managers de bandas É assim E depois Se livrem a sorte O dia desse concerto Ser o dia do concerto Dos YouTube em Coimbra É ótimo Porque assim fogem à confusão Vão para Évora Estão descansados Quando voltam Já se veem toda a gente embora E é ótimo E depois deste concerto Vêm outros Se este correr bem Fazem mais Em princípio E foi isto que nos aconteceu Isto é mais ou menos As regras para fazer Uma banda pop Não é? Esqueci de alguma Pronto Depois A ideia é Vocês conversam com a namorada Ou com o namorado Não é? E depois Há sempre alguém Que se tem que juntar Vai haver um amigo Que vai dizer Epá Vocês precisam de ajuda E tal Tocar ao vivo Eu toco alguns instrumentos E então Aparece o Henrique E a voz Vocês têm que dizer que sim Também Faz parte da banda pop Aceitar sempre Os amigos Que querem tocar convosco Porque isso só vai trazer Coisas boas E Para provar que Este workshop Foi altamente estudado E produtivo Vamos tocar mais música Outra coisa que É bom Uma boa dica para as bandas Que querem ser bandas pop É trazer sempre consigo Andar sempre com discos atrás Porque há sempre alguém Que quer Comprar Por isso nós temos alguns lá fora É só porque vem no manual Das bandas pop Faz parte Pronto Pronto Esta música chama-se Vamos tocar agora duas E chama-se Needless to Say É sobre Aquele momento exato Em que Vocês olham para a cara de uma pessoa E pensam assim Eu sei exatamente o que é que tu estás a pensar E depois Cinco segundos depois Voltam a pensar e dizem Eu não faço a mínima ideia É eu que tu estás a pensar E esta música é sobre esses cinco segundos Um Revelation окredite Um 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 Deux 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 Música Tried to figure out a color On your eyes And all that the sky was passing by Tried to figure out a touch On your skin What do you mean, man? What do you mean? What do you mean, man? What do you mean? Música Needless to say, she's on the move Needless to say, she's on her way too Needless to say, she's on her back Needless to say, she's on her way too She's running out of love Running out of love And all that the sky was passing by I'll try to figure out a color And all that the sky was passing by I'll try to figure out a touch And all that the sky was passing by What do you mean, man? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 que o Gerónimo custa quase 10 minutos a falar e não tocar. Quem já viu os nossos concertos geralmente é o Gerónimo que fala muito e ele hoje teve a proporcionar a situação ideal, que é falar muito e tocar pouco. Vinte e sete segundos, não vai ser suficiente. Chama a senhora para me dar uma música só para não desistir. Obrigado. Música 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 Música